Olá! Muita luz na vida de vocês! Vamos fazer agora uma pergunta. Existe vida após a morte, né? Hoje, dia de finados. E aí, o que vocês acham? Bom, algumas religiões acham que sim, outras acham que não. Algumas acham simplesmente que a gente morre e ali fica até a vinda de Jesus, né? Fica lá morto, não sai mais do lugar, que é só um corpo, né? Outras já acham que, se você for bonzinho, vai para o purgatório e fica lá até o juízo final. E outras, se forem más, que já vão para o inferno direto. As religiões espíritas e as espiritualistas acreditam em reencarnação, ou seja, que a vida, ela é eterna. E aí, você vai reencarnando várias vezes até alcançar a iluminação e não precisar vir mais para a escola, né? Depois que aprendeu, não precisa. Precisa mais voltar. Se você aprendeu bem, pelo menos, essa lição cumpriu aqui a missão que foi dada para essa existência, aí você vai para um dos mundos, né? Como Jesus falou, no meu mundo, na casa do meu pai há diversas moradas, então você vai para uma dessas cidades do além. No entanto, se você ainda está com a mente perturbada, infernal, digamos assim, está num estado infernal, né? Que nós é que criamos o inferno, o nosso paraíso, e aí você vai para os umbrais ou infernos. Bom, essa questão é importante. Muitas religiões se debatem, muitas pessoas se conflitam por causa disso. É interessante saber para onde se vai, acho que tem uma curiosidade aí de todo mundo. Eu sempre quis saber, né? Será que existe, não existe? Como é que a gente vai saber, gente? Só morrendo, né? Não tem outro jeito. Só indo, né? É, para o além também. O resto é do psicografado, né? Os sonhos, esse tipo de coisa. E o que realmente importa? É saber se existe ou não existe? É saber para onde eu vou ou onde eu não vou? O que realmente importa é o agora? Não é o agora que vai definir para onde você vai ou não vai? Não é o agora que você vai construir o seu futuro? Só há dois lugares que você não consegue fazer absolutamente nada. O primeiro, ontem, passado, ficou lá atrás. O segundo, futuro, está lá na frente. Não dá para fazer, porque ainda não chegou. Então, o que eu tenho que fazer agora? Fazer a diferença agora? Não importa para onde eu vou depois que eu morrer. O importante é cumprir o papel, a missão que eu vim agora. Agora, se eu sou mãe que seja a melhor mãe do mundo, a professora que seja a melhor professora, se sou médica, a melhor médica, se sou enfermeira, a melhor enfermeira, o melhor advogado, o melhor dentista, o melhor psicólogo, o melhor em tudo que eu possa ser e transformar o meu mundo no paraíso, que eu possa ser plenamente o filho de Deus perfeito, que foi isso que eu vim fazer aqui, independente de onde que eu vá depois, né? Mas se eu tenho consciência tranquila de que eu dei o meu melhor, de que eu faço o meu melhor, gente, como pensar que eu vou para um lugar infernal, para um lugar ruim? Como que eu sei que estou fazendo o melhor? Ué, me aperfeiçoando a cada dia, sendo o melhor todos os dias. Eu quero melhorar hoje melhor que ontem, hoje sempre melhor que ontem, hoje sempre melhor que ontem. E quando eu colocar a cabecinha no travesseiro, eu pensar, hoje realmente eu fiz a diferença na vida do meu marido, ou da minha esposa, dos meus filhos, da empresa onde eu trabalho, ou da empresa onde eu comando, de qualquer lugar que eu esteja, hoje eu fiz a diferença e hoje eu dei o meu melhor. Eu aproveitei realmente a vida. Eu vivi um dia de cada vez. Porque o importante é realmente o agora. Então, quando eu colocar a cabeça no travesseiro, eu vou dizer, hoje foi um dia maravilhoso. Tudo que tinha que ser feito nesse dia, eu fiz. Ele foi realmente um dia divino. Agradecer a Deus e ao mesmo tempo ficar orgulhoso. Porque todas as tarefas daquele dia, todas as tarefas que você se propôs a fazer, você realmente o fez. E é isso que importa. Sabe o que está faltando? São pessoas assim, com atitudes. As pessoas falam demais, brincam demais. No WhatsApp, tiram muito o teu tempo. Facebook, redes sociais, tiram demais o tempo das pessoas. Tudo bem que às vezes você tem que ter uma distração, encontrar amigos, procurar amigos. Mas às vezes essas mesmas coisas te sufocam, te roubam o teu tempo. O que você poderia estar produzindo, está simplesmente jogando fora. Acordem. 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 É hoje. É hoje que interessa. A sua alma está aqui, está dentro do corpo. Está precisando viver. Ela precisa agora se manifestar. Ela precisa agora mostrar o Deus ser búdico, crístico que tem dentro dela. Através de todas as obras. Não adianta eu ficar só em igreja, fazer meia hora de oração, uma hora de oração. Prostrar meu joelho no chão. E não ter atitude. Fazer a diferença na vida das pessoas. Fazer o melhor trabalho possível. A quem que eu estou enganando? O que que é oração? É hora, orar e ação. É hora da ação. Enquanto eu estou fazendo as obras, porque a obra de Deus não só fica dentro da igreja, não. A obra de Deus é tudo o que eu faço com a melhor perfeição possível. Tudo o que eu faço atendendo os meus semelhantes, porque são a manifestação de Deus na minha vida. Cada um é Deus, refletido em milhares de espelhos. Então, quando eu faço o meu melhor por essas pessoas, dignamente no meu trabalho, eu estou manifestando Deus. Sempre. Tudo o que eu tiver que fazer, que eu faça com amor para as pessoas. E com certeza isso acaba retornando para mim. O que vai me dar paz, o que vai me dar amor. Porque o que eu dou recebo de volta, dá e receberás. Jesus assim o disse. É a lei da causa e efeito, a lei do retorno, a lei do semelhante se atrai. Então, eu vou estar sempre bem feliz com a vida, porque eu estou sempre com a consciência limpa do dever cumprido. E não importa se eu morrer agora mesmo, daqui a alguns minutos ou amanhã. O meu dever foi cumprido da melhor forma possível. Então, o que importa é o agora. Então, gente, hoje é o dia. Hoje é o dia da transformação. Hoje é o dia onde eu posso começar. Como diz Chico Xavier, eu não posso retornar e fazer um novo começo, mas eu posso começar e fazer um novo fim. Então, comece agora a ser o melhor possível para você mesmo e para as pessoas. Faça a diferença no mundo. Já acorde abençoando as pessoas. Acorde com amor no coração. Acorde amando tudo e a todos. Persista. Nem tanto com o mundo, mas com você mesmo. Jesus falou, eu venci o mundo. Mas é o mundo mental. Porque este mundo aqui fora nada mais é do que o reflexo da minha mente. Então, vença a você mesmo. Persista. Insista. Você é o maior milagre do mundo. É o maior milagre da natureza. Você já é um vencedor desde que nasceu. De todos os espermatozoides que estavam lá na luta para chegar, você já chegou primeiro. Você já é um vencedor por nascença. Então, não se autolimite e não fique pensando no futuro ou no passado. No futuro, sim, a gente tem que planejar algumas coisas para que realmente possa dar certo e para que a gente tenha o objetivo. O passado serve como experiência para a gente não errar mais, para o que deu certo, a gente aperfeiçoar. Mas não se pode viver nesses dois, nessas duas dimensões, passado e futuro. Nós temos que viver o agora. Então, que vivamos plenamente, assim como disse Cristo. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Que nós possamos hoje viver, sim, uma vida em abundância, uma vida plena. Porque é o agora que eu vou fazer e vou transformar pleno e feliz. Agora. Gente, um pedido que eu vou fazer a vocês antes de terminar o vídeo. Principalmente quem mora na região de São Paulo, ali no Morumbi. Tem uma entidade que se chama Favor de Deus. Meu sobrinho está lá auxiliando as crianças carentes. E as crianças precisam de alimentos, roupas, principalmente alimentos. Então, quem puder doar, quem mora na região de São Paulo, na grande capital, e poder levar para essas crianças, Favor de Deus. Eu vou deixar na tela o endereço e aí vocês podem ir lá, quem puder, e fazer doações. Alimentos, roupas, essa instituição, ela tem de crianças carentes o dia inteiro, de domingo a domingo. E eu estou auxiliando agora também. Por favor, este meu apelo aí para a entidade Favor de Deus. Certo? Que cuida de crianças carentes. Muito obrigada a todos que puderem colaborar e àqueles que não puderem também. Gente, muito obrigada por assistir esse vídeo. Muita luz mesmo na vida de vocês. Dá um like se você gostou, compartilhe. Inscreva-se no canal, quem não se inscreveu ainda, um grande beijão. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Acorde pela manhã e diga. Hoje, começa uma nova vida. Essa vida foi escolhida por mim e é plena de oportunidades. Por isso, persistirei até alcançar o êxito. O fracasso com a dor é elemento estranho à minha vida. No passado, aceitei os dois. Agora, guiado pela sabedoria de Deus, cumpro minhas tarefas nos mínimos detalhes, deixando sempre um ar de satisfação em meus lábios. O tempo ensina todas as coisas, mas não tenho tempo nesse corpo, o luxo da eternidade. Avançarei sem cessar para meus objetivos. Como são grandiosos e honestos, a vitória é certa. Como faço tudo com amor e sabedoria divina, minha consciência está tranquila. Se deixar este corpo a qualquer instante, poderei honrosamente dizer, cumpri a minha missão. Fui a melhor pessoa possível. Conhece-se a árvore pelos frutos e deixarei na terra grandes legados. Sou um ser divino e tenho obrigação de fazer e dar o meu melhor em tudo. A vida é um presente e não posso desperdiçá-las com trabalhos mal feitos e inacabados. Cada dia com seu valor e glória. Cada dia uma nova oportunidade. Cada dia um novo aprendizado. Cada dia um novo recomeço. Cada dia pode ser o último. Senhor, fazei por mim amanhã o que faço pelos outros hoje. Senhor, fazei por mim amanhã o que faço pelos outros hoje. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado.